A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou dois anos. Até hoje, nenhuma das sanções impostas ao Kremlin impediram Vladimir Putin de avançar no campo de batalha. E uma declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, deixou o clima ainda mais tenso. O presidente da França lembrou que não há consenso para enviar tropas da OTAN de forma oficial para a Ucrânia, mas em termos de dinâmica, nada pode ser descartado. E disse, em nome da aliança militar, que fará tudo o que for necessário para que a Rússia não vença a guerra. O Kremlin alertou que o conflito direto entre a OTAN e a Rússia seria inevitável se a aliança enviasse tropas de combate. O ministro russo, Sergei Lavrov, alertou. Aqueles que se permitirem tais pensamentos deveriam usar a cabeça para pensamentos mais racionais, mais seguros para a Europa, disse ele. A Comissão Europeia reafirmou o apoio à Ucrânia, mas disse que não enviará tropas para o país. Alemanha, Estados Unidos e Polônia também reafirmaram que não enviariam tropas para a Ucrânia. O presidente americano Joe Biden aproveitou para pressionar o Congresso, que barrou o envio de dinheiro para a Ucrânia. Um pacote de 60 bilhões de dólares está parado na Câmara Americana.